De ontem, vamos ver como fica o tempo então na nossa região. Vamos trazer imagens ao vivo do centro de Varginha. Meio dia e dois, agora tá fazendo aqui na nossa região 26 graus. Essa madrugada teve termômetros chegando a mínimas de 17 graus. Gente, hoje tem previsão de chuva, viu? À tarde e à noite. Aquela chuva menos volumosa em pontos isolados. Agora em outro ponto, também imagens ao vivo, imagens do Edmilson Pelinha, do céu de Varginha. As nuvens começam a se formar. Hoje, pra você ter ideia, a previsão é que possa fazer 31 graus aqui em Varginha. E de Varginha, a gente segue pra Andradas. Olha em Andradas, muitas e muitas nuvens lá no céu de Andradas. Ontem também choveu lá naquela região de Andradas. Tem previsão de chuva também em pontos isolados. O calor predominando em grande parte aqui do sul de Minas, viu? O calor vindo em grandes cidades. E aí é aquela época. É aquele calor durante o dia e a chuva ou o frio durante a noite. Vocês perceberam, pelo menos aqui em Varginha, que a noite já tá mais fria, né? Vocês perceberam que a madrugada, as madrugadas já estão um pouco mais geladas. Tá ventando. Essa noite eu consegui dormir lá com o edredom, viu? Eu moro num ponto mais alto, então venta forte. À noite eu já coloquei um edredom. É o outono chegando e já se preparando pro inverno. A gente segue agora com imagens ao vivo da MGC 491 em Varginha. Ali arroz buracada, mas...